Poranga Karuká, eu sou a Avni Buniaká Kambiwá e quero utilizar essa oportunidade para contar um pouco da minha história, da minha trajetória e como essa minha trajetória também é a de milhares de indígenas hoje no Brasil. Então, eu sou de origem Kambiwá, a minha família é do sertão pernambucano, a cidade mais próxima é Bimirim e sempre o mesmo problema do sertão, a seca, que é agravado pela falta de políticas públicas para acabar com a seca, então o coronelismo muito forte também no sertão e várias outras questões que acabam gerando mais força para a migração e eu sou dessa leva de migrantes. E meu pai então se casou com a minha mãe lá em Pernambuco, nós saímos viajando, meu pai peão de obra, trabalhando em vários lugares, a gente indo junto e se afastando cada vez mais de ter o contato com as tradições, com o território tradicional. Porque quando a migração acontece, é muito difícil para onde que você vai, você conseguir manter a cultura viva. Então, além dessa, existe uma tentativa de sobrevivência física, mas a identidade, ela vai se perdendo, a cultura vai se perdendo, porque vai se perdendo o contato com as raízes mais profundas. Então, com esse processo de migração, há um processo de empobrecimento, há um processo de empobrecimento financeiro e empobrecimento cultural, como eu já falei antes, e nesse processo, 38% dos indígenas do Brasil estão. Então, 38% da população brasileira indígena hoje vive nos grandes centros, é uma realidade. E nesses grandes centros, o que a gente encontra é as periferias e todos os problemas que advêm de uma periferia. Então, violência, muita falta de acesso a serviços públicos básicos, o que é uma periferia nos grandes centros. Então, para uma pessoa indígena nos grandes centros, isso se torna muito mais perturbador, porque é uma falta de identificação com o lugar, uma falta de identificação consigo mesma. Então, eu era adolescente e eu tive muitos problemas relacionados a isso, o que acontece também com a juventude indígena que migra, um grande problema, o alcoolismo é um grande problema. E nessas tentativas de se reencontrar, foi então que eu continuei nessa busca de não perder as origens, raramente ia a Pernambuco, por causa do custo das passagens e a vida extremamente dedicada a sobreviver. Minha mãe trabalhando em casa de família, meu pai conto pião de obra, a gente estudando, e nessa história eu consegui acessar a universidade, acessar a universidade pela primeira vez. Em um curso eu abandonei, depois um outro e até que eu me formei em ciências sociais e entendia que a ferramenta da educação e a ferramenta do diploma me abriam outras portas para que eu pudesse ajudar parentes indígenas que, como eu, chegaram na cidade e não tinham nenhuma referência de nada, nem do que ser e de onde se colocar. Por isso essas coisas que fomentam mais esse vazio, então a depressão, o alcoolismo, tudo vai sendo consequência de não saber qual que é o seu lugar no mundo. Então, eu comecei a me engajar mais, depois que eu fiz ciências sociais, e na universidade também não foi fácil, muita dificuldade em me relacionar de igual, porque a gente não vivia numa época de ações afirmativas ainda, a gente não tinha as cotas, tinha uma dificuldade grande por parte, inclusive, dos professores de entender essa diversidade. E venci essa etapa, fui dar aula na periferia, na região que eu morava, e conheci a realidade daqueles alunos ali, alguns alunos indígenas, inclusive, também dessa migração, mas já de uma segunda geração, e também nesse não lugar, e eu senti que era necessário que a gente se organizasse. Então, em 2013, a gente organizou o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que é um coletivo de indígenas e não indígenas que se reúnem em Belo Horizonte para poder criar e colocar em prática políticas públicas para essa comunidade de indígenas que vivem na cidade e região metropolitana também, porque essa questão fronteirista com a gente não tem como. Então, os indígenas que moram na região metropolitana, mas vendem o artesanato na cidade, tem um vínculo. Os estrangeiros também, os migrantes venezuelanos e outros, enfim. Dessa minha chegada à cidade e não ter referência, me fez sentir que era necessário colocar, então, essa oportunidade que eu tive de fazer uma universidade, desses conhecimentos, para apoiar esses meus parentes indígenas também, de várias etnias, de todas as etnias, independente da etnia. E a gente começou esse trabalho de organização em Belo Horizonte e tem crescido. Em 2016, eu me candidatei a vereadora, então, fui a primeira candidata indígena à vereança em Belo Horizonte na história de BH. Isso foi um marco, porque isso mostrou que a gente existia na cidade, que a gente tinha direitos e não só uma questão de dívida, mas também uma dívida histórica, mas uma questão também de trocas ancestrais, um silenciamento histórico que nos impuseram, que nós não aceitamos mais, nós queremos dizer de nós mesmos. Então, eu comecei, né, então, continuo dando aula, continuo professora, dou aula em cursinho agora, tenho dado aula online, né, por causa do isolamento social, e dou palestras e sou assessora parlamentar nesse mandato da Gabinetona, que é um coletivo aqui, e aqui no Brasil, das muitas, criado em Belo Horizonte. E trazendo também as demandas indígenas para as políticas públicas, educação e políticas públicas, e uma luta antirracista e antimachista. Porque a gente não entende as lutas compartimentadas, uma em cada caixinha. É tudo uma luta só. E a gente faz parte de uma luta, que é a luta maior, que é pela sobrevivência da mãe terna. E se a gente se protege, se a gente cuida das outras mulheres, se a gente cuida das crianças, se a gente cuida do nosso futuro, a gente se cuida, a gente está cuidando dela. Isso é um pouco da minha história, com a Eca Toretê. Então, eles estão achando que pode, assim, dar uma água, uma indenização, uma cesta básica que pagou. A gente quer a nossa terra viva, a gente quer o rio limpo. A gente quer a nossa terra viva, a gente quer o rio limpo. A gente vai lutar para um dia o rio viver de volta, a gente vai lutar pela terra, né? Porque indígena é isso, é terra. Nós somos filhos da terra. Nascidos dela. Nascidos dela. Não, não, a gente não vai sair, não. A gente vai ficar, se Deus quiser, não nós, né? Eu, você, mas os nossos filhos, os nossos netos vão ver o rio de volta. Então, eles estão achando que o rio de volta é o rio de volta. A gente está achando que pode, assim, dar uma água, uma indenização, uma cesta básica que pagou. Nós não somos bestas, não. Nós não somos abestrados que pode se comprar com um prato de comida, não. A gente quer a nossa terra viva, a gente quer o rio limpo. A gente quer poder nadar, como nós estamos contando aqui. Tanto que a gente já se divertiu ali, as crianças. E tanto que era o bem viver. E bem viver não se troca por cesta básica nem por litro d'água, não. O cenário brasileiro hoje, para nós, urbanos, está difícil até mesmo comprar alimentos, principalmente carne. De repente, eles que vivem da natureza, são ceifados com essa questão do crime ambiental, onde eles sequer terão essa oportunidade de alimentar de peixe, que em tese é a carne de todos os dias dos índios. A limpeza do rio, que conforme já dito, vai demorar muito tempo. Mas, quem vai abastecê-los, quem vai ajudá-los, nesse sentido, é essa a pergunta. E a gente luta pelo resguardo desses direitos deles. Eu sou a Aveni Buniá Cacambiwá. Falo aqui da cidade e falo do estado de Minas Gerais. Um estado que o nome já vem trazendo dessa tradição mineradora. Então, o mineiro é aquele que minera. Então, aqui em Minas Gerais, temos uma população indígena de mais de 20 mil habitantes, dividido em diversas etnias. E é o estado que tem, enquanto registro, dois crimes imensos da Vale do Rio Doce. A Vale, né? Tirou o Rio Doce. Só a Vale. Então, destruiu o Rio Doce, o Rio Atu. E destruiu também o Rio Paraupeba. E a gente sabe que não existe nenhum tipo de indenização que pague um Rio, que pague o bem-viver, a cultura dos povos indígenas. E no Brasil, a gente tem um contexto completamente distinto de outras nações com relação aos povos indígenas, que eu acho que vale a pena a gente fazer esse resgate histórico. Nós, no Brasil, nós éramos 3 milhões de indígenas. 3 milhões de indígenas, dividido em mil etnias diferentes, mil nações indígenas distintas. Hoje, nós somos 305 povos indígenas. Houve um genocídio em massa, um genocídio que nunca foi nos dado uma reparação. E até hoje, a gente está em risco de novos genocídios, inclusive nesse atual período de pandemia, que só está trazendo à tona as fragilidades do sistema de saúde indígena e de todas as precarizações que o povo indígena veio sofrendo durante séculos. Assim como a história do Canadá também, do povo inuit e também de outras nações, que foram genocidadas e também empurradas para serem assimiladas pelo sistema. Nós também, no Brasil, tivemos um prazo para existir. Tivemos um prazo para existir no Brasil até mais ou menos 1960. Parece que, no Canadá, essa previsão era mais ou menos 1920, né? Também com o terror das escolas residenciais, que tiravam crianças indígenas canadenses de sua cultura, do seu lar, das suas famílias. E essas escolas aconteceram até 1996. Um crime de genocídio cultural, histórico. Um crime que... Isso reflete não só nas nações. Ah, porque o Brasil tem a questão indígena. Nós não somos uma questão indígena. Nós somos os povos indígenas autóctones. Nós somos povos originários. Nós estávamos aqui antes de qualquer outra civilização. Nós já tínhamos a nossa... Então, desse resgate histórico, cultural, do contexto indígena, de um modo geral, mais especificamente no Brasil, nós, de 3 milhões de indivíduos, passamos, no atual censo de 2010, uma contagem de 850 mil indivíduos. Então, éramos 3 milhões de indígenas, 2 milhões apenas no litoral, e mais 1 milhão para os interiores. A gente tem hoje uma maior população indígena nos interiores, mas a gente estava em retomada demográfica. Houve um fortalecimento dos povos indígenas em busca de direitos, direitos da mãe terra, entre os direitos também territoriais. Então, os povos indígenas não ficaram parados, esperando com que os governos decidissem a nossa vida. Então, várias organizações dos próprios indígenas, das comunidades, dentro das comunidades, fora das comunidades tradicionais também. Então, a gente vem fazendo a resistência. Os povos indígenas hoje estão em retomada demográfica. Nesse período de pandemia, há uma maior mortandade dos povos indígenas. Então, a gente corre um risco real de voltar a essa possibilidade de um genocídio dos povos indígenas. Estamos muito preocupados. Então, há a mobilização no território, há a mobilização fora do território. Nós temos criado campanhas fazendo com que a ajuda chegue. Então, não só os crimes históricos que nós viemos sofrendo, os povos originários de todo o mundo, nessa tentativa de eliminação. E essa tentativa de eliminação física, de matar mesmo. E essa tentativa também de eliminação cultural. De falar, vocês não existem. Então, o Brasil era até 1960. Em 1988, a gente consegue direitos constitucionais. É todo aquele processo da Constituinte aqui no Brasil que aconteceu, em que os direitos indígenas começam a ser constitucionais. Mas não de uma segurança plena, já que a gente ocupa o território. Tem uso fruto da terra, diferente do Canadá, que eles têm o território, mas estão totalmente presos e sem autonomia de produção. Aqui nós ocupamos o território. A terra indígena no Brasil é a terra da União. E nós temos mais essa questão também, que é a questão da grilagem. As pessoas tentam regulamentar territórios que são indígenas, que são territórios da União, no caso, são territórios da União, são invadidos por fazendeiros, por grileiros, no caso, que entram, devastam, fazem o desmatamento, colocam ali algumas cinco cabeças de gado, e ali dizem que aquilo é terra produtiva. E o governo, então, através desse projeto de lei, que está no Congresso Nacional, dará o título. Então, vai premiar esses desmatadores. Isso também é uma ameaça aos povos indígenas hoje. Então, temos a mineração, o próprio governo atual, outros governos também, que a gente nunca teve aliado, nem de direita nem de esquerda. A questão indígena sempre foi vista, como foi vista no Canadá, como é vista no Brasil, como um problema. Então, esse interesse no genocidar não é apenas uma questão de querer que a gente não exista no país. É uma questão que o interesse é muito grande nas terras, no território. É uma questão também de uma soberania, de uma eugenia até. A gente teve aí uma declaração do atual desministro da Educação aqui do Brasil, que falou que detesta o termo povos indígenas. Então, a gente está com uma democracia ameaçada, uma democracia em risco, e para os povos indígenas, potencialmente maior, por causa do risco de vulnerabilidade mesmo física, com relação à pandemia e com relação também às invasões de territórios indígenas. A gente tem no povo Yanomami hoje mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. Entrando e saindo do território, trazendo contaminação, o povo indígena Yanomami já sobreviveu a várias situações de genocídio, também trazidos por doenças, doenças como varíola, doenças como sarampo, doenças que não deveriam matar mais, e ainda continuam nos dizimando. Nós temos nossos parentes no norte do Brasil, em Manaus, morrendo muito, muito, em uma massa, em uma quantidade grande, que os parentes não estão tendo tempo para fazer o luto. Então, a gente sabe que a gente só chegou a esse ponto por causa de um histórico de negação de direitos, um histórico de tentativa de extermínio, que hoje a gente sobrevive. Essa é um pouco da história dos povos indígenas do Brasil. Hoje permanecemos, resistimos, somos a resistência, sim. Desde quando os portugueses chegaram aqui com essa ideia de descoberta, foi uma invasão, mas, na verdade, também foi uma colhida, porque eles chegaram aqui doentes, vindo de um naufrágio, chegaram aqui famintos, sem conhecer o território, e nós os acolhemos. Sem saber que, dessa forma, a gente estava acolhendo o início da destruição dos nossos povos. Mas a gente não parou, a gente não desistiu, a gente não vai desistir. Então, esse é um contexto com a Catura Eterna. Indígenas, quer dizer, nascido da terra, endógenos. Então, não tem como desvincular indígena e território. Então, a gente entende que o Brasil inteiro é terra indígena. Os povos indígenas, mesmo quando migram, trazem um pedaço de floresta, um pedaço de caatinga, um pedaço do seu território sagrado. Defender o território é a gente dizer de onde a gente vem, a gente vem dizer de um pertencimento. Assim, eu comecei a defender o território, me entendendo enquanto mulher indígena. Pertencente a essas nações pré-colombianas, pertencente a todo o modo de ver o mundo, que não condiz com o modo de vida capitalista, tradicional, de acúmulo e de descarte, e de que as coisas não têm sentido em si mesmas, não têm valor. Então, defender o território é defender a minha própria cultura, defender a mim mesma. Então, eu estou no território, o território está em mim. Por isso eu defendo o território. Essa ligação ancestral que as mulheres têm com a terra tem muito a ver com esse nutrir, esse partejar. A terra, ela pega toda essa energia que ela recebe e ela gera. Nós, mulheres, além de ter esse sentido espiritual, sagrado, do gerar, a gente protege. Então, quando a gente se entende conectada com a mãe terra, é natural das mulheres fazerem essa proteção de todo o seu entorno. É natural da mulher querer que as coisas fiquem nutridas, que as coisas fiquem seguras. Isso faz parte da natureza da mãe terra, da natureza da natureza. Então, quando a gente está conectada à mãe terra, a gente está fazendo, a gente está no nosso fluxo natural. Então, todas as mulheres guerreiras, guardiãs da mãe terra, que fazem esse trabalho nos seus territórios e fora dos seus territórios tradicionais também, sejam em que ocupação, seja na área da saúde, da educação, se fortaleçam, se conectem com a grande mãe, que é dela que vem a nossa força. É dessa força que parteja e que acolhe, nutre e protege que a gente tem mantido as coisas no lugar e o mundo vivível. Então, se conectem, não se deixe sugar. Se estiver cansada, exausta, para, para, respira. Tanto quanto os outros devem ser nutridos, você também deve ser nutrido. E a grande mãe faz isso por nós. A gente a protege e ela nos protege. De todo o meu amor também a todas as guardiãs. Não pode esquecer de si mesmo, né, Zé Gatô? Não, não pode. Se não, é. Você é doida? A gente, infelizmente, tem uma tradição ocidental que faz com que as questões relacionadas à mãe terra, à natureza, ao meio ambiente, fiquem muito restritas a um público acadêmico ou um público de classe média alta. Nunca se fala de racismo ambiental. Então, as pessoas diretamente atingidas, por exemplo, por um rompimento de barragem. Elas são pessoas que estão em condições socioeconômicas já vulnerabilizadas. Então, o racismo ambiental, ela vai atingir diretamente a elas, a essas pessoas. Como a gente teve o caso, né, no Rio Paraupeba, na Oxorã e outras comunidades ribeirinhas ali também, de Brumadinho, no caso dos Krenak, no Rio Doce. Então, não dá para a gente entender a questão da mãe terra apenas como uma coisa de pessoas ecochatos, ecologistas, e, de repente, uma celebridade de algum filme faz uma chamada para chamar a atenção. Isso é ruim? Não. Isso é ótimo. Excelente. Mas existe uma situação que está para além das degradações, que existem comunidades diversas vivendo nesses ambientes que vão ser destruídos pela ganância. Então, é importante que as pessoas que não estão fazendo nada ou não conseguem entender a gravidade de que são pessoas que moram ali vinculadas à mãe terra, a mãe terra é destruída, automaticamente essas comunidades são destruídas. Então, não é uma questão de, olha, que bonitinho os povos tradicionais, eles amam a natureza, que fofinho. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de autopreservação. Então, a gente também ama, entende a força sagrada dela, claro, com certeza. Mas também estamos falando de autopreservação de sobrevivência mesmo. E quando as pessoas que não estão diretamente ligadas à sobrevivência da terra e estão diretamente implicadas nessa devastação, não entendem que você não vai abrir a geladeira e vai achar uma água mineral, você não sabe de que fonte que vem, o que está acontecendo com as nascentes, com as águas. Então, você vai ter uma água mineral engarrafada sempre? Então, você vai abrir o seu armário e vai ter comida? Como é que está sendo produzido? Aonde? De que forma a gente tem no Brasil um desmatamento imenso para a criação de gado? E esse gado, a maioria dessa produção é exportada e isso tem acabado com a Amazônia. E os maiores responsáveis, inclusive pelo aquecimento global, são as queimadas. Então, nada está desvinculado. Então, se uma pessoa acha que ela não está implicada porque ela não mora no território tradicional ou porque ela, não sei, tem algum trabalho que é neutro, não existe estar neutro quando a segurança, o estar vivo está em risco. Então, a gente está falando aqui de espécie humana. O planeta Terra não vai dar conta mais. A gente já tem aí provas científicas que essas zoonoses que estão atacando aí são dessa má gestão de convívio com a Mãe Terra. Então, são doenças que vão acabar aparecendo mais e mais porque os animais não têm o seu habitat natural. Então, a gente está mexendo, a gente está criando pandemias, a gente está criando a nossa própria extinção. Então, tem povos mais vulnerabilizados nesse processo de extinção. É onde eu chamo a atenção agora, para os povos originários, para os povos indígenas, especificamente para os povos indígenas do Brasil, passando por mais um período de ameaça de genocídio. Então, essas pessoas que acham que não estão implicadas, você está implicada, sim, até o pescoço, desde o alimento que você consome até o lavar as mãos. Você vai dormir, sim, com a consciência pesada. Você está com a mão cheia de sangue, sim, quando você se omite. Você pode ajudar, pode ajudar através de campanhas, você pode ajudar sendo letrado, não sendo racista. Você pode ajudar conhecendo as questões do seu próprio país, como são os indígenas do seu país, o que está acontecendo, aonde que eu posso apoiar. Será que é uma comunidade inteira? Será que é uma pessoa da comunidade? Como que eu posso fazer uma diferença? Porque quando a gente fala de terra, a gente está falando de um planeta só. Não existe planeta B, não existe planeta C, acabou. E esse mesmo planeta que o racista não quer compartilhar com as demais etnias do mundo, é esse mesmo que vai acabar. Para mim, para nós, povos indígenas, e para o não índio, para o branco, para o africano, para o oriental, vai acabar para todos. É um alerta que os guardiões têm feito. As águas, nossas águas, nossas montanhas, nossas florestas, nossos animais, tudo que a Mãe Terra criou e tudo que a gente está aqui, para poder fazer, como eu falei antes, para partejar, para fazer com que cresça com mais abundância, porque já está aqui, e essa energia toda está aqui, que a gente não usa para destruição. Então, todos estão implicados, sim. Essa é uma missão de nos mantermos vivos, eu, você e toda a humanidade. O que é que eu aturei tem? Eu não entendo. Eu já ganho demais. 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 Obrigado.